Salve pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar 5 técnicas que você pode aprender e incorporar no seu arsenal agora, com o objetivo de se tornar um jogador com mais chances de escapar do killer. Chegou o fim do jogo e você já fez geradores e loopou o killer. Porém, tem um problema. Você está no último gancho e o killer tem no edge. O que você vai fazer para escapar se ele não der nenhuma abertura e apenas te segurar no loop? Você vai precisar conhecer técnicas para fazer o que os gringos chamam de dukes no killer, o que seria basicamente dar o perdido no killer. Você quer basicamente enganar ele com truques para que você ganhe tempo o suficiente para escapar ou no mínimo encontrar outro loop para continuar sobrevivendo até achar a saída ou a hatch. Vamos às técnicas. A primeira técnica eu não acho que tenha nome, mas vamos chamá-la de técnica do desaparecimento. Ela é bem antiga, mas eu nunca vejo ela sendo feita em lobbies de hoje em dia. Então, talvez ela pegue alguns killers desprevenidos de surpresa. A ideia é essa. Quando o killer começar a quebrar o pallet, vá para uma direção e depois de um segundo volte e vá na direção contrária. Por que isso funciona? Isso funciona, pois no ato de quebrar o pallet o killer olha para o chão, o que é exatamente nesse meio tempo que você vai mudar de direção para confundi-lo. Essa é arriscada e você precisa ter em mente algumas coisas. Não passe perto do pallet, pois ele conseguirá te ver. Faça a mudança de direção um pouco longe dele para não ter risco dele te ver voltando. Você deve esperar um segundo depois dele começar a quebrar o pallet para mudar de direção, pois esse é o tempo que ele vai olhar para o chão enquanto quebra o pallet. Se o killer tiver força bruta, ele vai quebrar o pallet mais rápido e essa técnica não funcionará. Caso o killer esteja atento ao som e você passe próximo a ele, ele vai escutar. Mas tendo isso tudo em mente, ainda assim, isso pode funcionar, pois o killer não vai esperar por essa técnica, pois quase ninguém usa. A segunda técnica que eu vou mostrar é a window tech. Para quem não sabe, o window tech consiste em deixar o killer ver você ir em uma direção e passar por dentro dele indo na direção oposta. Você vai fazer isso enquanto ele pula a janela, de forma a confundi-lo. Essa técnica funciona, pois o killer fica preso na animação de pular a janela, não conseguindo olhar para os lados. Além dele ficar sem colisão quando acaba de passar pela janela, sendo esse o timing correto para você passar por ele. É um momento exato que o player volta a ter controle do killer. No geral, é preciso praticar para acertar o timing. Mas caso você não queira correr o risco de errar e você já esteja usando streetwise, por algum motivo, faça a mesma coisa que faria no window tech. Vá numa direção e volte quando o killer estiver pulando na janela. Só que dessa vez, volte agachado, passando em frente a ele e não por dentro dele. E pronto, o crouch window tech é muito mais fácil e você pode começar a utilizar ele a partir de agora. A terceira técnica é um conjunto de técnicas. Você já deve ter percebido que se o killer vem na sua direção e você joga a lanterna nele, ele pode simplesmente não olhar para o feixe de luz e ir na sua direção, não é mesmo? Você pode fazer uma jogadinha de lanterna junto com o sprint burst. Funciona melhor com ele, mas você pode tentar sem. A ideia é jogar a lanterna no killer e quando ele se aproximar olhando para cima ou para baixo, você utiliza o sprint burst para dar um perdido nele. Funciona melhor em killers desatentos ao áudio e que olham para cima. Então fica de olho em quem você vai utilizar essa técnica. Você pode usá-la como um último recurso. E falando em último recurso, eu vejo poucas pessoas utilizando isso que eu vou falar agora. A nossa próxima técnica eu recomendo a você utilizar objetos cilíndricos como barris ou árvores quando você não tiver paletes ou janelas. Funciona bem melhor do que você imaginaria. Utilize demais de games e gire em torno de objetos para forçar o hit do inimigo. Efetivamente comprando para você mais tempo para alcançar uma palete ou janela. A quinta técnica que eu vou te mostrar é a Dumb Tech. Ela se chama Dumb Tech, pois se isso funcionar, o killer se sente burrão. Ela consiste em dar um palete stand no killer e enquanto ele estiver na animação de atordoado, pule a palete com fast vault e atravesse ele. Isso funciona, pois o killer fica sem controle enquanto você passa por dentro dele, deixando-o ansioso para te pegar e dar o hit o mais rápido possível. Contra o killer que já é ansioso, essa técnica encaixa como uma luva. A sexta técnica possui várias variações, mas eu vou te mostrar a básica, que é o Locker Tech. Essa é outra técnica para se utilizar como último recurso. Quando não tiver palete, nem janela, nem objetos cilíndricos para utilizar, você espere o killer chegar numa distância que ele pode te acertar e pule para dentro do armário bem rápido. Isso funciona como uma luva contra killers de serra, principalmente contra o booba, que você pode escapar da serra dele e forçar um M1. A ideia é aproveitar o cooldown dele para dar um 360 e conseguir espaço para alcançar algum recurso. A sétima técnica é o que o Aaron chama de Inside Him Tech, que basicamente consiste em se aproveitar do momento que o killer não tem colisão para ficar dentro dele com o objetivo de confundi-lo. Isso pode ocorrer quando você tomar um hit, você pode fazer isso também durante um Dumb Tech, ou você pode fazer isso quando o Fred estiver teleportando para o seu gerador. A oitava e última técnica que eu vou te mostrar ocorre quando o killer está quebrando uma palete. Você tem algumas opções nesse caso. Ir na direção do killer, se agachar e voltar é uma delas. Você também pode ir de um lado do killer e voltar pelo outro caso tenha espaço. Essa técnica vale mais pelos pontos de estilo do que pela utilidade, pois os killers atentos não vão cair. Essa é arriscada, mas se funcionar o killer vai pensar que você é o rudinho e desapareceu por alguns segundos. A dica bônus é utilizar uma combinação dessas técnicas para ter a maior chance de sobrevivência. Claro, adequando cada uma para a sua situação em particular. E é isso pessoal, aproveita, curte, se inscreve e ative as notificações para mais vídeos como esse. Também faço lives segundas, quartas e sextas das 14h às 20h, caso queira tirar alguma dúvida. Não esqueçam de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.